É dramático o que está acontecendo no bairro Nova Vila Bretas, em Governador Valadares. Famílias à beira do perigo, um muro de contenção construído de forma provisória, ameaça desmoronar. Miguel Brás e Wellington Cunha mostram o medo diário dos moradores que aguardam há três anos uma resposta oficial. Vamos ver do que se trata, balança a reportagem. O dia a dia de alguns moradores do bairro Nova Vila Bretas, em Governador Valadares, é de insegurança. O muro de contenção entre as ruas Tupiniquins e Bento Rodrigues tem sido o principal problema de infraestrutura. A parte de cima está afundando e, aos poucos, a estrutura está cedendo. Segundo os moradores, a princípio, o muro era para ser provisório, porque no local seria a continuidade da rua Tupiniquins. Uma situação muito complicada, como você pode ver aqui, essa escada é o único acesso para os moradores de lá estar subindo, os daqui descerem. Nós temos esse muro de contenção que já cedeu há mais de três anos. Os próprios moradores vieram, colocaram sacos de areia aqui para tentar amenizar a situação, mas, pelo que você pode ver, realmente esse muro de contenção está descendo. Para tentar amenizar a situação, os próprios moradores colocaram sacos de areia para evitar que a água que desce das vias passe por cima do muro. Esse vídeo, gravado por uma moradora, mostra o momento em que a água desce pelo local. Por causa do problema, a Ruth, que tem uma casa bem abaixo da estrutura, precisou deixar o imóvel. Devido a esse problema aqui, eu tive que sair da minha casa, porque pelo risco, né, de a gente estar correndo risco de vida, ficar lá embaixo. E aí, tem um ano já que eu saí da minha casa, porque a gente fez, buscou ajuda e eles falaram que ia vir resolver, falaram que ia vir cá e não vieram. Segundo moradores, o muro foi construído há pelo menos cinco anos, só que a três coloca em risco a segurança de quem vive por aqui. Portanto, embaixo dele há um buraco que foi provocado pelas chuvas passadas. Portanto, a água das chuvas, que vem de duas ruas acima, passam por aqui. Com isso também, a água já levou parte da terra que segurava este muro. Portanto, agora, com a chegada do período chuvoso, a preocupação dos moradores só aumenta. Isso porque eles acreditam que o muro pode não suportar as próximas chuvas. Corre o risco dessa chuva agora voltar a piorar a situação e descer e causar uma tragédia pior ainda, entendeu? Então, o que nós pedimos é o quê? Que venham, que façam serviço de verdade, que façam um muro de contenção de verdade. Já que não vão fazer uma rua aqui para nós, vão deixar a escadaria, tudo bem. Mas que façam um muro de contenção, por quê? Para prevenir vidas. E um problema parece puxar o outro. Isso porque no local, acidentes já foram registrados. Um carro passou direto e atingiu uma grade de proteção. À época, o veículo quase caiu em cima de residências. Ele ficou pendurado no muro e foi removido pelo serviço de guincho. A grade arrancada está encostada no amontoado de terra, retirada por alguns moradores. Solução é o que querem quem mora no local. Já fizemos filmagem, já procuramos a prefeitura, sempre a mesma resposta. Falam que vão resolver o problema antes da chuva. E isso já tem mais de três anos que estão dando essa mesma resposta. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Governador Vladares informa que vai fazer os estudos e projetos necessários para a intervenção no local mostrado na reportagem. A gente está falando do Nova Vila Bretas. Está aí a resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos aos moradores que nos solicitaram a reportagem. Obrigado, viu, retaguarda? Obrigado, equipe.